E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Eurotrunk Simulator 2 Modbus, estamos hoje aqui em Campo Grande, trazendo o pedido do Guilherme Henrique. Ele confere a reunidas paulista no G7 Paradiso 1200 Facelift, fazendo a linha Campo Grande Campinas. Temos aí trajeto com 930 km via BR-262, em torno de 16 horas de viagem, isso no trajeto real. Passagem a R$ 302,00 no executivo, saímos aqui com o carro das 8 horas. Informações essas da linha operada pela Andorinha. Informações da Reunidas, eu não encontrei se ela faz mesmo essa linha. Informações da Andorinha, tu confere aqui na tela e também no site clickbus.com.br. Bom pessoal, tudo certo, bagagem toda carregada, passageiros embarcados, vamos lá para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem com 4 paradas, nas rodoviárias de Três Lagoas, Arassatuba e Promissão, e parada também no Graal Maristela. Tudo aqui no mapa IAA Bus versão 1.32 do Eurotruck. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Amém. 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 Aí, pessoal, estamos chegando em Três Lagoas, vamos até a rodoviária. Tchau, tchau. 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 Parada para embarque. Todos os passageiros embarcados, vamos lá, seguimos viagem. Tchau. 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 Estamos chegando em Araçatuba, vamos até a rodoviária. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tá aí o Graal, estamos chegando. Amém. Trinta minutos para lanche, já voltamos. Todos de volta ao ônibus, tudo certo, vamos lá direto a Campinas. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL